Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nosso favor Você vai ser do destino e o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não me entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Até o mundo acabar